Bom, então, dando sequência, eu gostaria de chamar aqui para conversar com a gente a doutora Lívia Grigori-Chuck Herbst, graduada em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, fez residência em clínica médica na Faculdade de Medicina da USP, atualmente é preceptora da disciplina de clínica geral e propedeutica clínica da Faculdade de Medicina da USP. Acabei de conhecê-la e já gostei muito dela. Bom dia a todos, queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. Realmente esse é um tema que, acho que desde quando eu era residente, passei no estágio de cuidados paliativos, foi uma coisa que atraiu muito a minha atenção. E quando eu fiz minha especialização na área, eu senti muita necessidade de trazer isso para cá, para a nossa realidade. E aí, junto com o Felipe, a gente tentou desenvolver isso com os residentes, principalmente no ambulatório de clínica médica geral. Porque eu sentia que, quando eu passava no estágio específico de paliativos, a gente tinha uma facilidade maior de discutir, de entender o prognóstico, de conversar com os pacientes. E aí eu ia para o meu ambulatório, meus pacientes tinham várias comorbidades, muitas vezes idosos, e o que a gente fazia, na maioria das vezes, era discutir a doença, renovar a receita, ajustar a medicação, e a gente nunca abordava isso. Então, isso nasceu de um desejo de fazer um pouco mais e, talvez, aprimorar um pouco o cuidado que a gente oferecia para a nossa população. Eu queria começar com um caso clínico. Esse caso eu atendi quando eu estava numa equipe de cuidados paliativos em outro hospital. E foi um caso que me deixou bastante envolvida, acho que do ponto de vista bioético, principalmente, por conta da dificuldade que a gente teve. Então, é uma senhora de 93 anos de idade, viúva, tem uma filha, três netos, mora em São Paulo, é católica e trabalhou a vida toda como costureira. Ela estava internada há dois dias numa unidade de terapia intensiva, com uma piora de dispneia e tosse produtiva. Foi feita a hipótese de pneumonia, associada a um quadro de linfangite carcinomatosa. Ela já tinha um diagnóstico de câncer espinocelular, diagnosticado numa massa, no pulmão, no ano anterior. Já era uma doença que tinha acometimento de linfonodos. E a própria paciente havia optado por fazer tratamento clínico. Ela recusou tratamento onco-específico. Já tinha tido um outro carcinoma de cólon, em 2010, que ela fez um tratamento e não tinha evidência de doença quando a gente a conheceu. Mas também tinha insuficiência cardíaca, era portadora de marca-passo, tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, era estabagista, tinha doença renal crônica e hipertensão arterial. Ela estava internada aos cuidados da equipe de cardiologia, que acompanhava essa senhora há vários anos já. E foi solicitada a interconsulta da equipe de cuidados paliativos pelo grupo da oncologia, que estava participando do cuidado naquele momento, embora não tivesse nenhuma conduta específica, já que a própria paciente havia recusado os tratamentos. E por que a gente foi acionado naquele momento? Que a paciente tinha apresentado piora do padrão respiratório, necessitando de ventilação não invasiva para controle dos sintomas, e ela manifestava que não gostaria de ser submetida a intubação orotraquial. Mas havia um conflito com a equipe titular, que era a favor de prosseguir com as medidas invasivas caso a paciente apresentasse deteriorização clínica. Então, a recomendação do titular é que se a paciente apresentasse nova piora, ela deveria ser submetida a intubação, mas a própria paciente recusava que isso acontecesse. E ficou aquela situação que o médico da UTI tinha que responder ao médico titular, a paciente estava lá apresentando uma piora gradual em um curto período de tempo, e eles chamaram a equipe para que a gente pudesse auxiliar. Quando nós fomos avaliar a paciente, ela estava acompanhada de um familiar, não era a filha que era a principal cuidadora, a filha, na ocasião, tinha acabado de virar avó, estava cuidando da própria filha, mas ela estava lúcida, estava orientada, não tinha nenhum sinal de que ela estivesse instável hemodinamicamente, não usava drogas vasoativas. Quando a gente chegou, ela estava no BIPAP, foi solicitado a físio que tirasse o aparelho, e ela ficou com um catéter de O2, ficou confortável e sem apresentar hipoxemia. Então, a gente conseguiu conversar com ela. Essa senhora sabia relatar seu histórico de saúde, por que ela estava internada dessa vez, falou sobre a experiência de ter recusado o tratamento oncológico, dizia que já tinha vivido muito, que tinha vivido bem demais. E que ela desejava conforto se ela viesse a piorar. Falava que ela estava pronta, ela já tinha vivido 93 anos, já tinha passado por muitas experiências, que ela não tinha medo da morte, mas que ela não gostaria de sofrer. A gente foi abordando aos poucos que procedimentos poderiam ou não ser realizados, ela realmente falou que não gostaria de ser submetida à intubação. E, quando eu questionei para ela, eu falei assim, então eu vou conversar com os médicos que cuidam da senhora, vou registrar tudo isso em prontuário. tudo bem, a senhora me autoriza? Ela olhou para mim e falou assim, claro, filha, não é para isso que você está aqui. E aí a gente levou isso adiante. Então, assim, diante de uma situação como essa, como que a gente poderia proceder? Tem respaldo ético para a gente respeitar a vontade dessa paciente? E como a gente poderia lidar com o conflito com as equipes envolvidas nesse cuidado? Então, acho que só alguns pontos para a gente poder refletir em cima do caso. Então, para a gente poder ir adiante, do ponto de vista ético e legal, o que a gente tem no Brasil que respalda as condutas com relação às diretivas antecipadas? Então, essa paciente, ela tinha um desejo de como ela gostaria de ser cuidada? E o que a gente pode usar de argumentos para garantir esses direitos? Então, acho que a primeira coisa é ir na Constituição federativa. Então, no título 1, que é dos princípios fundamentais, é garantido pela Constituição a dignidade da pessoa humana. E ainda no primeiro capítulo, quando a gente olha os direitos e deveres individuais e coletivos, além do direito à vida, à liberdade, é ainda garantido que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E aí eu me pergunto, para aquela senhora de 93 anos, que dizia ter vivido bastante, ter vivido bem, que recusou um tratamento oncológico por conta da sua performance, status, da sua idade, de todas as suas comorbidades, faz sentido ser submetida a um tratamento como esse, caso ela apresentasse uma piora clínica? Se a gente entendesse que ela já vinha em tratamento da pneumonia, recebendo medidas para controle da dispneia e da linfangite carcinomatosa, que tinha sido diagnosticada naquele momento, proceder com medidas invasivas seria uma futilidade terapêutica e poderia ser considerado, nesse contexto, um tratamento desumano e degradante? E aí, pensando um pouquinho sobre isso, e na ocasião, no Brasil, não existia uma regulamentação sobre as diretivas antecipadas, mas existia uma necessidade de um posicionamento ético, o CFM faz a resolução 1995, em 2012. Então, assim, o que a gente via era, em outros lugares, isso já vinha sendo amplamente discutido, no Brasil não existia nada que desse um respaldo legal, além do que a gente já viu na Constituição, e precisava de um posicionamento que pudesse regulamentar toda a conduta médica da sociedade. Então, essa resolução dispõe sobre as diretivas antecipadas dos pacientes, e eles definem, que são o conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente, porque a gente entende que, num contexto de terminalidade, talvez a maioria dos nossos pacientes não consiga se expressar naquele momento. Então, é importante a gente saber o que antes aquela pessoa já tinha pensado sobre cuidados e tratamentos que ela quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Ainda nessa resolução, ele coloca que o paciente pode nomear um representante legal, e essa pessoa não necessariamente é uma pessoa da família, então pode ser um amigo, algum parente que não necessariamente é o mais próximo na linhagem, mas alguém que aquela pessoa confia e que entende que vai representar os seus valores, os seus desejos, quando ele não conseguir fazer por si só. As diretivas vão prevalecer sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre a vontade de familiares. Então, por isso que é importante a gente saber o que realmente aquela pessoa deseja, para que a gente não se coloque também numa situação de conflito, porque muitas vezes quem vai decidir por ela se não tiver sido feita as diretivas são terceiros, são os familiares, são os profissionais envolvidos no cuidado. E ele fala sobre a importância do registro em prontuário. Então, as diretivas não precisam de um registro em cartório. O médico tem fé pública, o que a gente registra no prontuário tem valor legal. Daí a importância de discutir de uma forma clara, completa, e registrar isso por extenso no prontuário. É diferente do testamento vital que pode ser feito e registrado em cartório pela própria pessoa. Então, as diretivas, de uma maneira clara, são uma conversa, médico-paciente, médico-profissional de saúde, que vão englobar todo esse conjunto de valores, princípios e desejos, não só sobre tratamento, você quer ser entubado, você quer dialisar, você quer ser reanimado, mas coisas mais amplas, como você já pensou onde você quer morrer? Quem você gostaria que cuidasse de você? Você prefere ser sepultado ou você prefere ser cremado? Isso tudo fica registrado. Então, não precisa de testemunha, mas é importante que haja uma coerência. Então, não adianta eu registrar no prontuário que meu paciente tomou decisões de forma autônoma e esses são seus desejos, se logo assim eu coloco que naquela consulta o paciente estava com uma saturação baixa, hipoxêmico, estava hipotenso e estava confuso. Não tem sentido. Então, eu preciso ter coerência clínica para aí sim eu poder dizer que eu posso respeitar as vontades daquela pessoa naquele momento. E é importante compartilhar com o paciente. Então, frente a tudo que a gente conversou, eu registrei dessa forma as suas diretivas, o senhor está de acordo, mostra para o paciente. Se em algum momento, ao longo desse período, o paciente mudar de ideia, isso deve ser revisitado. E aí isso pode ser mudado. Então, elas não são imutáveis. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente também tenta fazer, é que como a gente não tem um prontuário unificado no Brasil, por exemplo, aqui, se eu atendo um paciente no ambulatório, faço as diretivas dele, eu não posso orientar esse meu paciente a procurar o pronto-atendimento, porque o pronto-atendimento tem portas fechadas. Então, ele tem que ir para um hospital próximo da casa dele. Se isso fica registrado só no meu prontuário, às vezes ele não vai ter acesso a isso quando ele chegar no outro serviço. Então, muitas vezes o que a gente faz para garantir que isso seja levado adiante, é fazer uma carta, registrando todas as diretivas, e isso fica em porte do paciente ou de algum familiar que vai acompanhá-lo. E eles falam ainda sobre o que fazer em casos de conflito ou ausência de diretivas. E aí a orientação é se dirigir ao comitê de bioética. A gente sabe que não são todos os centros que têm comitê de bioética, e a orientação é justamente recorrer ao comitê de ética e instâncias superiores ao conselho federal, ao conselho regional e depois ao conselho federal. O Código de Ética também fala um pouquinho sobre esse tema. Então, nos capítulos fundamentais, eles falam justamente sobre os cuidados paliativos. Então, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes os cuidados paliativos apropriados. Que retoma um pouco daquela resolução 1805, que fala sobre a ortotanásia. Sobre a relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste, ou de seu representante legal. Então, a eutanásia não é uma prática permitida no país. Mas a gente entende que a ortotanásia, ou a morte no tempo certo, seria uma coisa inerente. Você já está num processo de terminalidade. A morte vai ocorrer independente do que a gente faça. Então, a gente só está garantindo que, nesse período, o paciente tenha um suporte, receba conforto. E aqui ele coloca que o médico não deveria, frente a esses casos de doença incurável e terminal, adotar medidas diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Justamente porque não vão mudar o desfecho. Trazendo os princípios bioéticos, que acho que se encaixam perfeitamente nesse tema, um dos grandes... Talvez o maior princípio, quando a gente fala sobre as diretivas antecipadas, é justamente a autonomia. Então, é o direito do paciente se expressar e exercer sua autonomia. Ao longo do nosso acompanhamento como médico, talvez a gente seguia muito mais pelo princípio da beneficência. Então, a gente faz o que for possível para causar o bem para aquela pessoa. Mas, talvez, quando a gente entre numa outra fase da doença, numa fase de terminalidade, e que a gente fala sobre cuidados paliativos, o princípio da não-maleficência passa a ter um peso maior do que a beneficência. Então, empregar medidas fúteis vai fazer mais mal do que bem para aquele ser humano. E, quando a gente fala da autonomia, a gente tem que lembrar que a gente parte de uma conversa em níveis desiguais. O médico é detentor do conhecimento técnico. Então, ele tem o peso de saber qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, como eu vou esperar a evolução daquela doença. O paciente, não. Ele é leigo. Além de ele estar sofrendo em receber um diagnóstico, estar preocupado com aquilo que pode acontecer, ele não tem a experiência ou o conhecimento para saber o que aguardar. Nesse contexto, é muito importante a comunicação. Uma comunicação de uma forma clara, uma comunicação efetiva, com uma linguagem acessível, para que o paciente possa receber as informações que são necessárias para que ele possa ser empoderado sobre o seu processo de adoecimento, para que, aí sim, a gente tente deixar essa balança mais equilibrada e que ele possa tomar as decisões de uma forma realmente autônoma. Só retomando um pouquinho. Quais são as barreiras que a gente encontra quando a gente vai discutir as diretivas antecipadas de vontade? Esse estudo, feito com médicos de atenção primária, ele fala que as principais barreiras que os médicos encontram seria a falta de conhecimento sobre o tema, a falta de experiência em lidar com essa situação e como fazer essa comunicação com o paciente, que isso são coisas que consomem muito tempo. E, muitas vezes, na correria do atendimento, o médico não dispõe desse tempo para poder abordar o paciente de forma adequada. Envolve questões de cunho emocional. Não está no estudo, mas o que a gente vê na prática, o Felipe citou um pouquinho, é que existem também barreiras do próprio paciente. Falar sobre isso não é fácil para nenhum dos lados. E, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre isso, eu já ouvi, por exemplo, o familiar falar doutora, para de falar sobre isso, você vai atrair coisa ruim. Melhor a gente não falar sobre isso. E aí você precisa quebrar esses mitos, quebrar essas barreiras e, através da comunicação, conseguir explicar a importância de discutir esse tema, discutir a terminalidade, discutir os seus desejos e as suas vontades. E como a gente pode tornar isso um pouco mais viável, um pouco menos sofrido, é lembrar que a gente está diante de outro ser humano, em toda a sua complexidade. Então, não é só uma pessoa portadora de uma doença, mas é uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que tem uma história de vida, é uma pessoa que enfrenta esse processo de adoecimento todos os dias, que tem uma família, que já teve experiências prévias em outras internações, ou que já viu alguém querido falecer, e isso pode ter sido uma experiência que foi tranquila, mas pode ter sido uma experiência traumática. Então, é entender quem é aquele ser humano que está diante de você. E é fazer com que ele entenda o processo de adoecimento, para que a gente quebre um pouquinho aquilo de toda a consulta, falar, oi, tudo bem? Como o senhor está? Como está o sintoma? Como está tomando o remédio? Renovar a receita e tchau, te vejo daqui a três meses. Então, é saber o que a pessoa entende sobre a doença que ela tem, o que é esperado ao longo desse tempo de tratamento, e que, em algum momento, as coisas vão piorar, em algum momento ela vai precisar de mais cuidado, e como a gente vai cuidar dela nesse momento. Então, para isso, a gente precisa alinhar expectativas. E é importante o controle de sintomas. Não adianta eu querer conversar com o meu paciente sobre as diretivas num momento em que ele está fragilizado, que ele está com dor, que ele está com falta de ar, que ele não está com os seus sintomas controlados. Então, o ideal é quando eu estou com esse paciente estável, quando os sintomas estão bem controlados, e quando a gente se prepara para esse encontro, tanto o médico quanto o paciente. Não adianta querer discutir isso num dia que o seu ambulatório está lotado ou que você está com a cabeça em outro lugar pensando num bilhão de coisas que você precisa resolver depois. Você precisa estar ali presente para aquela outra pessoa. E, às vezes, vão ser precisos mais do que um encontro. Talvez, num primeiro momento, seja sensibilizar sobre a importância de discutir isso. E aí, depois, abordar de novo. Talvez perguntar se ele gostaria que mais alguém estivesse presente, quem é essa pessoa, e como você vai fazer isso. Essa senhorinha é minha avó. Hoje, ela tem 90 anos. Há quatro anos atrás, ela teve uma fratura de fêmur. Foi submetida a uma cirurgia. E aí, no pós-operatório, que não teve grandes complicações, ela virou um dia para a gente e falou assim, por que vocês estão fazendo isso? Já não está bom? Ela é a mais velha de oito irmãs. Só tem ela e mais uma que mora no interior. Meu avô já faleceu. Ela não mora mais na casa dela, porque, desde que meu avô faleceu, ela mora com a minha mãe. Para ela, a vida dela já foi bem vivida. Ela sempre foi muito autônoma. Ela sempre fez tudo. Eu nunca discuti com a minha avó se ela quer ser entubada, se ela quer ficar na UTI. Mas, quando ela virou para a gente e falou assim, para que vocês estão fazendo isso? Já não está bom? Meu tempo aqui já deu. Ela me mostrou os valores. Eu sei os princípios dela. Eu não preciso virar para ela e falar assim, tubo, diálise ou não. Eu sei o que ela gostaria. E aí, é nisso que eu vou me basear, para quando a gente precisar tomar alguma decisão, a gente possa tomar a decisão da melhor maneira para ela. Só para a gente finalizar. O projeto DAVE, então, é o projeto Diretivas Antecipadas de Vontade Ambulatorial, que foi feito no Ambulatório de Clínica Médica Geral, como o Felipe falou. E essa é uma segunda vertente do processo, que é a aplicação da pergunta surpresa para os pacientes no ambulatório. Pergunta surpresa, nada mais é do que uma ferramenta de screening para você identificar pacientes que se beneficiam de uma abordagem sobre diretivas e talvez um encaminhamento para um grupo de cuidados paliativos. Então, é uma forma de você não começar essa conversa muito cedo, quando o paciente não tem ideia sobre isso, nem muito tarde, quando talvez você já tenha perdido tempo de abordar esses objetivos. Então, é uma pergunta simples que você pede para o médico pensar se ele ficaria surpreso se o paciente morresse nos próximos 12 meses. Na literatura, isso é uma meta-análise, mostrou uma sensibilidade em torno de 67% e especificidade de 80%. Esse é um trabalho, tem inglês e espanhol, que ele coloca a pergunta surpresa como um primeiro nível para você realmente fazer essa identificação dos pacientes. Na sequência, você poderia utilizar indicadores gerais para avaliar prognóstico e depois indicadores específicos de todas as doenças. Mas, ela não serve só para você avaliar prognóstico. Quando ela é usada para avaliar prognóstico de forma única, ela realmente é uma ferramenta pobre. Então, na verdade, o que ela se propõe a fazer é quando é o momento que eu devo começar a olhar para o meu paciente e discutir diretivos. O que a gente viu? Então, foram avaliados 841 pacientes, tinham uma média de idade de 60,9, a maioria era do sexo feminino e tinham uma média de 4,6 de comorbidades. Quando a gente perguntou, a proposta era que o residente, ao atender o paciente, respondesse a pergunta surpresa numa filipeta. E 26% deles não se surpreenderia se o paciente falecesse no próximo ano. A sensibilidade e a especificidade foram semelhantes à da literatura e a diferença desse nosso trabalho é que ele foi aplicado por médicos residentes com menos de cinco anos de experiência. Normalmente, ela é aplicada por médicos mais experientes e que acompanham o paciente por muito mais tempo. No ambulatório, o paciente só fica um ano com o residente. E 6,2% dos pacientes, que os residentes não se surpreenderiam com o óbito, faleceram sem ter as diretivas abordadas. Então, os desafios que ficam. Sensibilizar os profissionais da saúde sobre a importância do tema, capacitar os jovens médicos que vão ser propagadores de conhecimento, esclarecer sobre os aspectos legais e éticos que embasam essa prática no Brasil e no mundo, e esclarecer a população sobre as diretivas e por que ela é tão importante, principalmente no respeito à autonomia. Só para a gente finalizar, então, aquela paciente que eu trouxe no começo, ela não apresentava condições que, naquele momento da avaliação, comprometessem seu estado cognitivo. Talvez ela devesse ter sido abordada lá atrás, antes de estar internada com aquela piora clínica importante. É importante também acolher a família e torná-los parte desse processo de decisão. Então, não é só o paciente, mas trazer a família e exercer uma comunicação adequada para poder escolher a melhor forma de tratar aquele paciente. Prevalece, nesse caso, o direito à autonomia e a não-maleficência. E a gente deve sempre recorrer ao comitê de bioético caso aconteçam conflitos com as equipes. Queria agradecer à equipe do trabalho e deixar só uma reflexão para vocês. Obrigada.